Olá, feliz sábado! Seja muito bem-vindo ao Igreja Naspe em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Na última quinta-feira, nós iniciamos os 10 dias de oração com cultos diários que estão acontecendo em dois horários diferentes, para que você consiga adaptar da melhor forma na sua rotina. O primeiro acontece das 6h30 da manhã às 7h, seguido pelo segundo, que tem início às 7h30 da manhã, finalizando às 8h. Isso com exceção do fim de semana, porque nos sábados o culto acontece em horário normal. Planejamos dessa forma para que a sua rotina pessoal e profissional não seja prejudicada e você possa participar conosco dessa programação tão especial. Escolha o melhor horário para você e venha cultuar conosco, que ainda dá tempo. Muita atenção, desbravadores flamboyant, que este domingo será o início de uma nova jornada. Isso mesmo. Nossos encontros voltarão com tudo neste domingo às 8h50 da manhã lá no Grêmio dos Funcionários. Pais, é muito importante que vocês acompanhem seus filhos para uma breve reunião de responsáveis. E você que faz parte da diretoria, fique atento que este tábado às 16h você tem um encontro marcado lá no Grêmio. Anotaram tudo? Então se preparem que este ano o Clube Flamboyant promete. Você tá com saudade dos nossos piqueniques? Então já se prepara que eu tenho uma novidade que vai te fazer muito feliz. No próximo sábado teremos uma nova edição do Piquenique em Família em comemoração ao Dia da Mulher. Já pode ir chamando toda a família e se preparando para marcar presença lá na fazendinha. Irmãos, acreditem ou não, faltam apenas 5 semanas para o Impacto Esperança. Já tá chegando. A meta da nossa igreja para este ano é entregar 75 mil livros. Então não esqueça de fazer a sua doação para a compra das publicações. Falando nisso, como está a sua leitura do livro Grande Conflito? Para esta semana eu sugiro que você leia os capítulos 35 e 36, intitulados Ameaça e o Engano. Estamos quase chegando no final do livro. Essa leitura é essencial para quem pretende participar do projeto, então não fique fora dessa. E aí, você já foi visitado pela igreja? Olha, estamos muito felizes em dizer que conhecemos o lar dos nossos irmãos. Olha, amigo, você não é só um rosto conhecido. Nós somos uma família. Confraternizar faz parte de nós e está no nosso sangue. Se você ainda não foi visitado ou deseja mais uma visita, já sabe o que fazer, né? Acesse o QR Code aqui da tela e nos avise. Será uma honra estar com você. Essas foram as notícias deste fim de semana. Muito obrigada por dedicar esse tempinho para estar aqui comigo. Neste sábado, teremos um culto muito especial com a mensagem do professor Erlon Brown, intitulada Palavra Soberana. E o lindo louvor do coro Academia da Voz. Bom culto e até o próximo Igreja de Nascimento Destaque. Tchau, tchau.